Olha aí, deu certinho, parece que nasceu pra ser sargento viu Informa seus mulambos, não tão vendo o comandante chegar não? Sargento Pereira, do 17º Batalhão de Infantaria Caveira, curso de mergulhador Opinista, paraquedista, primeiro sargento a subir o Monte Everest sem nenhum equipamento de frio Único sobrevivente do naufrágio da Fragata 48, permaneci 40 dias e 40 noites Sobrevivendo no mar, comendo apenas tubarão, senhor Muito bem, sargento, mas o senhor sabe mexer com planilha? Sim, senhor Então vamos ali no meu escritório que eu tenho umas planilhas pro senhor editar Sim, senhor Permissão, comandante? Sargento Azevedo, o senhor tava me procurando? Estava sim, mas o sargento Pereira já tá desenrolando aqui pra mim Sargento Pereira? Sargento Pereira, né? O senhor vai ficar aí sete dias O senhor vai ficar aí sete dias O senhor vai ficar aí sete dias O senhor vai ficar aí sete dias